O general Gomes Freire abriu o bico e contou claramente a verdade, o quanto Bolsonaro articulou e trabalhou para o golpe, para impedir que Lula ganhasse eleição e depois assumisse. O general Freire Gomes, que era o comandante do exército no governo Bolsonaro, foi chamado para várias reuniões para discutir a minuta do golpe. Isso, inclusive, previa a prisão de várias pessoas, entre elas o Alexandre de Moraes. Ou seja, o golpe estava em andamento no Palácio do Planalto e em vários outros lugares, como por exemplo, permitindo que os acampamentos na frente dos quartéis continuassem. O general Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, está encurralado, vai ter que explicar a sua atuação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde ele tentou de todas as formas desmoralizar as urnas eletrônicas e toda a sua atuação no próprio Ministério da Defesa. E sem dizer do Braga Neto, aquele que disse que o Gomes Freire é um cagão. Cagão porque não quis dar o golpe no último minuto. Minha gente, esse assunto do golpe do Bolsonaro ainda vai render muito. Por quê? Porque quem tentou acabar com a democracia no Brasil não pode ficar impune. Sem anistia. Nós queremos que esses golpistas sejam punidos.